Estou no terminal de cargas do aeroporto de Bogotá. Vou resumir a história pra vocês, porque o outro vídeo ficou grande, então esse vídeo vai ser o da travessia. Eu quis, em Cartagena, alugar um contenedor, container, desse tamanho aí. Só que a mulher me cobrou 900 dólares e saída depois de 8 dias esperando. Eu até arrumei mais um motociclista e mais um carro pra dividir comigo e ia sair 400 dólares. Mas esperar 8 dias ficou ruim. Então eu vim aqui na Air Cargo Pack. Como é que eu vou conversar com o cara aqui? Ó, o pessoal aqui da Air Cargo Pack já tá, vambora, 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 põe a moto, põe a moto pra dentro. Isso que é rapidez, era isso que eu queria, ficar esperando uma semana e um dia. Não é comigo não, a moto já tá aqui, ó. Já vou colocá-la pra dentro e já sai amanhã, 7 horas da manhã, pro Panamá. O problema é que eu tenho que comprar minha passagem, porque eu não vou com a moto. Mais uma burocracia, não pode ir pessoas no avião de carga, mas eu vou tentar desenrolar isso. E aí, mais um motociclista aí, a BMW dele. Tudo bem? Marada do Egito comprou a moto no Brasil, olha lá, a plaquinha de Santo André. De Santo André foi pro Chuaia e agora tá indo pra Alaska. Já rodou 27 mil quilômetros pela América do Sul. Vai despachar a moto, só que ele não vai de avião não. Ele vai pra Cartagena pegar um veleiro. Falou que gosta muito de velejar, vai velejar pelo Mar do Caribe. Então a gente provavelmente depois não vai se encontrar. Vamos levar a moto dele agora aí. Quase pegou no retrovisor dele. Caraca, mané. Maneiro. Bonita, você é a próxima, hein. E o Guidão. Porque o Guidão é bem maior. Tua vez, Vanita. Vamos lá. Um degrau aí que facilita. Vai deixar engrenado. Será que passa? Decisão aqui é eu ir com a moto. Olha a faca. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. Meu retrovisor novinho. Meu retrovisor novinho. Tá arranhando o meu retrovisor. E, deixa eu lá. Tá arranhando. Eu tô com a moto. Sáquem-la, sáquem-la, não vai dar nada. Bája da vó. Tranquilo. A vó tá nova, né, Juanita? Simbora. E a hora? Até lá? Não vou ligar não, vou empurrar. Aí. Tamo aqui em cima. Bom, acho que foi assim tão rápido. Calma, vou explicar melhor. Quando eu tava lá em Cartagena, eu falei com muitas pessoas sobre o container e também falei com a Cargopec, com a Raquela, sobre despachar a moto. Ela pediu pra eu enviar pra ela a foto do meu passaporte, do documento da moto e da aduana. São aqui as fotos impressas e com as fotos ela fez todo o procedimento. Eu só cheguei aqui, subi com as motos, vou carregar o avião agora e já pego uma passagem aí tradicional, Bogotá, Panamá e já resgato minha moto lá do outro lado. Bem rápido, bem fácil, coisa que eu não consegui lá em Cartagena, porque eu desenrolei com quase dez empresas de containers e foi bem demorado, bem confuso, bem burocrático e não me apeteceu nem um pouco deixar a moto lá mais uma semana esperando o container. Na verdade, eu conversando com um egípcio agora, ele tava no grupo do WhatsApp do container também e aí quando eu falei que vinha de avião, ele acabou descobrindo e por um acaso a gente se encontrou aqui. O container é muito demorado e acho que o custo-benefício tá sendo bem melhor agora com o avião. Bom, voltando aqui a cargo pack, já fiz a saída da Juanita na aduana, a polícia já fez a inspeção da minha moto, ligou a moto, quis abrir o tanque de gasolina, tanque de óleo pra ver se tava levando arma, droga, qualquer coisa do tipo. Agora sim, Juanita, embaladinha pra presente. Ó, proibido passageiro, somente carga, por questões de segurança não deixaram aí junto, então agora tem que ir lá no aeroporto ver uma passagem. Tem que chegar primeiro que ela pra receber a Juanita, né? Simbora. O último café colombiano. A aeroporto aqui em Bogotá, esperando a hora do voo, já comprei as passagens na Copa Airlines, vai sair às 5h da manhã, chegou lá às 8h, o Anitta chega às 9h30. Tomar um café e se despedir desse país que nos recebeu aí 13 dias tão bem. Valeu, Colômbia. Tive que despachar a pochetinha por conta de arsenais perigosos. A pochetinha de perna resgatada. Simbora, tamo no Panamá. Terminal de carga do aeroporto de Panamá, Tucumão. Achei aqui, ó. Será que já chegou a Juanita? Vamos dar uma olhada lá dentro. Juanita! Não, não tô vendo não. Vamos ter que esperar, hein? Tem ninguém pra atender? Não passa, a área restrita. Já passou ali a moto, só que eu tenho que esperar eles descarregarem 20 toneladas de carga que veio junto com a Juanita. A moto já tá ali naquele canto já, só que ela tá amarrada num... num tapume. Tem que esperar os caras pra desamarrar e pra poder tirar a moto. Juanita! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ai, minha garota. Contra o sol. Raiando. Juanita! Simbora tirar esse plástico todo. Oh, a criança recebendo presente. Como é que faz? Presente de aniversário. Se tiver ligando, tá tudo bem. Se ligar, está bueno. Ligou no estalo, Juanita. Passou frio lá em cima, tá cheio de gotícula de... de água. Condensada. Tava frio lá em cima, hein? Agora simbora. Aduana. Listo? Aduana feita. Agora estou pronto para rodar pelo Panamá. Se a chuva deixar, mas agora se inicia um novo episódio. Panamá!